Está no ar bicolor da zoeira Pai Sandu A gente me joga pra valer Até o pegadão ele nunca aparecer O Pai Sandu, conta qualquer parada O grande é possível, eu não tenho nada de jada Como o sétimo, a tela azul Eu perdi o som do peito, no papão da cruz Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da cruz Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da cruz O meu sétimo joga pra valer Até o pegadão ele nunca aparecer O Pai Sandu, conta qualquer parada O grande é possível, eu não tenho nada de jada Como o sétimo, a tela azul Eu perdi o som do peito, no papão da cruz Eu vim aqui só pra te ver Eu não vivo sem você Tu és o meu maior prazer Por isso eu canto pra você Tu és o meu maior prazer Por isso eu canto pra você O que eu só quero é cantar Com um talento bicolor Não existe outro amor Eu te amo bicolor E não existe outro amor Eu te amo bicolor Oh, 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 eu te amo bicolor Eu vim aqui só pra te ver Eu não vivo sem você Tu és o meu maior prazer Por isso eu canto pra você Tu és o meu maior prazer Por isso eu canto pra você O que eu só quero é cantar Com um talento bicolor Não existe outro amor Eu te amo bicolor E não existe outro amor Eu te amo bicolor Oh, 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 eu te amo bicolor Vamos pra cima papão Quero gritar campeão Vamos lutar por quê? Por mais essa taça Vamos passando com garra e com raça Não paro de cantar Oh, 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 eu te amo bicolor Oh, oh, eu te amo bicolor Sou, sou bicolor, a super máquina do norte se ensinou Sou, sou bicolor, sou campeão brasileiro se ensinou Eu sou um bicolor, bicolor de coração O time mais forte do norte, o super temido papão Camisa de cores tão lindas, estrada de branco e azul É o aguerri do timão bicolor, a feira do norte, o meu pai santu É o aguerri do timão bicolor, a feira do norte, o meu pai santu Destrói qualquer adversário, é conhecido de norte a sul E muitas histórias do lendário suíço, é o famoso papão da Curuzu Caminhada de grandes vitórias, a mais linda foi regional E o milhante foi o 7 a 0, aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi o 7 a 0, aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado, é o timaço de tradição Tem uma torcida fiel, apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito, e todo o Brasil conhece O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Caminhada de grandes vitórias, a mais linda foi regional E o milhante foi o 7 a 0, aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi o 7 a 0, aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado, é o timaço de tradição Tem uma torcida fiel, apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito, e todo o Brasil conhece O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Papão! Meu pai, Xandu, tem duas cores Azul e branco, meus amores Meu pai, Xandu, tem as cores Do papão da cruz Trago aqui, nesta cestinha de Belém Uma bandeirinha que vou dar, não sei pra quem Mais a mão que agarrar Muita sorte, muita sorte vai levar Pará, papão Pará, papão Pará, papão Pará, papão Meu pai, Xandu, tem duas cores Azul e branco, meus amores Meu pai, Xandu, tem as cores Do papão da cruz Meu pai, Xandu, tem duas cores Azul e branco, meus amores Meu pai, Xandu, tem as cores Do papão da cruz Trago aqui, nesta cestinha de Belém Uma bandeirinha que vou dar, não sei pra quem Mais a mão que agarrar Muita sorte, muita sorte vai levar Pará, papão Pará, papão Pará, papão Pará, papão Quem agarra, mata e come É o bicho, papão É valente como homem O bicho, papão Cuidado, minha gente Que o bicho se soltou Agarrou um pobrezinho Agarrou um pobrezinho Deu uma sorriso pra salhou Quem agarra, mata e come É o bicho, papão É valente como homem O bicho, papão Cuidado, minha gente Que o bicho se soltou Agarrou um pobrezinho Deu uma sorriso pra salhou Outro 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 Quem agarra, mata e come É o bicho papão É valente como um homem O bicho papão Cuidado minha gente Que o bicho se soltou Agarrou um pobrezinho Deu uma surra e estraçalhou É o bicho papão O bicho papão É o bicho papão O bicho papão Sou apaixonado, torcedor Paisando, sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo contigo Na luta estamos juntos Com raça e amor Sou apaixonado, torcedor Paisando, sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo contigo Na luta estamos juntos Com raça e amor Vencer É a palavra de ordem Vencer Em cada campeonato Na palestra São de glórias Mãos e discípulos na frente É a fiel Torceda aqui no campo Está presente Meu clube Onde joga e voa Aproveita o meu time E você vai ganhar Sou apaixonado, torcedor Paisando, sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo contigo Na luta estamos juntos Com raça e amor Sou apaixonado, torcedor Paisando, sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo contigo Na luta estamos juntos Com raça e amor Vencer É a palavra de ordem Vencer Em cada campeonato Nas cores do meu clube Vamos sempre na frente É a fiel Torceda aqui no campo Está presente Meu clube Onde joga e voa Aproveita o meu time E você vai ganhar Sou apaixonado, torcedor Paisando, sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo contigo Na luta estamos juntos Com raça e amor Vencer É a palavra de ordem Vencer Em cada campeonato Na coleção Se escolha Vamos sempre na frente É a fiel Com cidad Que no campo Está presente Meu clube Onde joga e voa A partir do meu time E você vai ganhar De minha bandeira Vou torcer com o coração Vou cantar a vida inteira Pai santo, és campeão O branco das nuvens Nós o claro do céu A de nós santo Serei sempre um guia Dos anos de luz Tem um presente de glória O futuro Só vitória Só vitória Como é o nosso orgulho A nossa vaidade O mais amado Esporte E da nossa cidade De brilho Altadeiro Listado Alguiazor Apaixonadamente Pai santo Pai santo Pai santo De norte De leste A oeste É tradição Pai santo 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 Voltadeiro, listado, óbvio azul Apaixonadamente, paixão azul De norte, sul e leite a oeste É tradição, o marilhão alto e celeste Em fulho a bandeira do nosso esquadrão Sou paixão pra sempre campeão Em fulho a bandeira do nosso esquadrão Sou paixão pra sempre campeão Minha homenagem ao Pai Sandu Campeão da Copa dos Campeões Valeu Bandico e companhia É campeão paraense da Copa do Norte Alegria de milhões de corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões É campeão paraense da Copa do Norte Alegria de milhões de corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões Faz a festa, faz a festa, meu povo Não é sonho, não é sonho, é realidade O Pai Sandu arrebentou Tomei um corre de felicidade Sou de Belém, vou conquistar a América Vou partir pra cima, sou bicho papão Que venha a Libertadores Que venha a Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão Que venha a Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão Campeão paraense, é campeão paraense Da Copa do Norte Alegria de milhões de corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões É campeão paraense Da Copa do Norte Alegria de milhões de corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões Faz a festa, faz a festa, meu povo Não é sonho, é realidade O Pai Sandu arrebentou Tomei um corre de felicidade Sou de Belém, vou conquistar a América Vou partir pra cima, sou bicho papão Que venha a Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão Que venha a Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão É campeão paraense É campeão paraense Da Copa do Norte Alegria de milhões de corações De corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões É campeão paraense Da Copa do Norte Alegria! Alegria de milhões de corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões Faz a festa, faz a festa, meu povo Não é sonho, é realidade O Pai Sandu arrebentou Tomei um corre de felicidade Sou de Belém, vou conquistar a América Vou partir pra cima, sou bicho papão Que venha a Libertadores Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão Que venha a Libertadores O bicho vai pegar lá no Japão É campeão paraense É campeão paraense Da Copa do Norte Vamos cantar de um Alegria de milhões de corações De corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões É campeão paraense Da Copa do Norte Alegria! Alegria de milhões de corações De corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu De Belém do Pará Campeão dos Campeões É campeão paraense É o representante do Norte Alegria de milhões de corações De corações É o Pai Sandu, papão da Curuzu Campeão dos Campeões Campeão dos Campeões É campeão paraense Da Copa do Norte Obrigado, Pai Sandu, papão da Curuzu É campeão dos Campeões Que a vida iluminou Morte e clube da lembrança De negra, de jança Verso forte, de sonho e vencedor Batalha e paixão dos Memórias de vitória Algo único e um esporte gozador Pincolou em São Paulo No infinito O rosto vem aqui em sua bandeira Será sempre a primeira Celeste e mais bonita O rosto vem aqui em sua bandeira Será sempre a primeira Bate o orgulho quando eu penso no quarenta Quanta alegria o suíço pode gerar No estado nasceu um alvo azul O cornojo, papão da turma E brasileiro Campeão dos campeões Um gol de carne, escalar a bomboneira O penaropa desceu no caldeirão Canta, levantada E encana a minha fé Virgem de Nazaré Vai nos abençoar Eu sou fiel até a morte E me levar No rancho eu vou Podespilar Canto meu nada Eu vou buscar Sou júnior e se não posso Me amofinar Eu quero te amar E conquistar teu coração Tenha a luz que vai salvar Meu rancho Minha paixão Vamo lá Vai sendo o papão da curuzul Glória Glória Ó minha mãe de Nazaré Abençoe meu papão da curuzul Quem é do rancho Não se amofina Ser campeão faz parte da minha cena Ó minha mãe de Nazaré Abençoe meu papão da curuzul Quem é do rancho Não se amofina Ser campeão faz parte da minha cena Bola, bola, toque de prima É gol, é gol, é gol É mais um título pra nossa história Tua epopeia tá na memória De uma batalha nasceu teu nome Colosso do norte que nunca se esconde Teu povo é lobo, tem esperança Viver o jogo nunca se cansa O pé de regras da nossa era Boa bem alto, ultrapassa e estratosfera Domingo Domingo tem jogo no mangueirão Vou torcer pro meu time Quem é? Quem é? Papão As torcidas meço paz e amor É por isso que eu grito Sobre colô Banda, alma celeste Vamos picolô Pra vencer tem que jogar com raça Vamos picolô Vamos picolô Pra vencer tem que jogar com raça Vamos picolô Hoje tens que ganhar Tua torcida veio te apoiar E se não ganhar Não vou te abandonar Teu destino é a série Vamos picolô Vamos picolô Pra vencer tem que jogar com raça Vamos picolô Pra vencer tem que jogar com raça Vamos picolô Hoje tens que ganhar Tua torcida veio te apoiar E se não ganhar Não vou te abandonar Teu destino é a série Tua torcida veio te apoiar 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 Pra vida inteira, pra vida inteira vou te apoiar É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor Vamos que eu acredito, vamos que eu acredito Vamos que eu acredito, vamos que eu acredito Sou bicolor, pra vida inteira, pra vida inteira vou te apoiar É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor Bicolor da zoeira Sou bicolor, pra vida inteira, pra vida inteira vou te apoiar É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor É a hora, para todos eles, embrachados, vibra Banda Alma Celeste, a banda do bicolor É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor Bicolor, é bicolor Bicolor da zoeira